Ao todo, 28.705 pessoas pagaram a inscrição, o menor número registrado em pelo menos cinco anos. Dos 24 municípios com inscrições, Porto Velho lidera o ranking com 12.001 candidatos, seguido por Giparaná com 2.323 e Cacual com 1.938 e Alto Paraíso, sendo o município com o menor número de inscritos, 122 estudantes. Rondônia apresentou uma queda de 58,7% nas inscrições confirmadas para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2021, em relação à edição do ano de 2020. Aqui em Rolim de Moura, apenas 1.307 estudantes confirmaram a inscrição. A queda vertinosa no número de candidatos acompanha o panorama nacional. Os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, mostram que, em todo o Brasil, o número de inscritos é o menor desde 2005. Inicialmente, 40.692 pessoas solicitaram a inscrição em Rondônia e apenas pouco mais da metade chegou a pagar a taxa de R$ 85,00, considerando que todos os anos há abstenções. A quantidade de pessoas que vão realmente fazer a prova pode ser ainda menor. Outra possível causa é a falta de credibilidade, principalmente após a realização da prova em meio a protestos feitos por pais, professores e alunos, que pediam o adiamento por conta da crise instaurada pela pandemia da Covid-19. Rondônia foi o estado com mais abstenções no primeiro dia do Enem 2020. Feito em meio à pandemia da Covid-19, de quase 70 mil inscritos, 41.798 candidatos deixaram de fazer a prova. Feito em meio à pandemia da Covid-19, de quase 70 mil inscritos, 41.798 candidatos deixaram de fazer a prova. Feito em meio à pandemia da Covid-19, de quase 70 mil inscritos, 41.798 candidatos deixaram de fazer a prova. Feito em meio à pandemia da Covid-19, de quase 70 mil inscritos, 41.798 candidatos deixaram de fazer a prova.